A 73ª edição da Feira do Livro de Frankfurt, na Alemanha, arrancou esta quarta-feira em formato presencial depois de, no ano passado, ter decorrido praticamente na totalidade no mundo virtual. Este é o maior certame mundial da indústria do livro. A feira celebra o retorno com presença mais reduzida do que era habitual antes da pandemia da Covid-19. No entanto, 2 mil editores de mais de 80 países marcaram presença, estimulados pela resiliência dos livros durante a crise sanitária. A crise tem mostrado quão firmemente o livro está ancorado na sociedade. Com enorme empenho e muita criatividade, mas acima de tudo com muito sucesso, as livrarias continuaram a vender livros, apesar de terem as portas fechadas. A pensar no mundo que há de vir após o fim da pandemia, a Feira do Livro de Frankfurt assumiu como tema uma pergunta. Como é que queremos viver? Colocamos essa questão tendo em conta o enrutecimento alarmante das nossas relações uns com os outros, a divisão aparentemente intransponível da nossa sociedade. Apesar do setor ter crescido nos últimos meses, com as livrarias na Alemanha, por exemplo, aumentarem as vendas em linha em 20%, os editores temem que a escassez de papel no mundo coloca em risco uma das épocas mais importantes do setor, o Natal.